Olá meus amores, tudo bem com vocês? Minha gente, hoje eu acordei tão animada, hoje é o meu aniversário e para comemorar essa data tão especial que Deus me trouxe ao mundo, eu vou fazer uma lasanha de frango, queijo e presunto os materiais já estão aqui, queijo e presunto fresquinho, o frango eu já cozinhei na panela de pressão, já desfiei vou preparar com esse extrato de tomate e vou fazer um creme branco com esse creme de leite, amido de milho e cebola e alho ralado, tá? Cebola e alho ralado, para fazer esse molho branco aqui e também nesse frango eu vou acrescentar milho e ervilha e esse extrato de tomate, vai ser o molho do frango e também para a massa da lasanha vai ser esse macarrão, aqui ó, vai ser essa massa de lasanha que eu vou preparar volto com vocês na hora da montagem, tá certo? Até já! gente, aqui é o andamento do molho branco, eu coloquei aqui cebola ralada, alho, sal, um pouco de leite e amido de milho agora eu vou acrescentar o creme de leite e você que está assistindo esse vídeo, gosta de lasanha? deixe seus comentários, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos e deixe seus likes aqui, aqui eu vou deixar ferver, para cozinhar bem aqui, engrossar mais um pouco e aqui é o molho vermelho, que é o frango desfiado com milho, ervilha e extrato de tomate, tá? como está no início do vídeo, eu já tinha cozinhado o frango e desfiado esse frango, ele é cozido na panela de pressão e aqui, pessoal, é o macarrão para fazer, é a massa da lasanha, tá? veja que ele já está bom, eu já vou desligar porque é al dente todas as massas para fazer lasanha, você não pode deixar cozinhar muito porque senão ela parte e para você ter um acabamento bonito, olha ela inteirinha, você tem que deixar cozinhar al dente eu já vou desligar pronto, desliguei aqui e vou e vou botar ela na água fria enquanto esse molho ficar pronto lembrando que na água da massa da lasanha eu coloquei óleo, tá? então até já gente, aqui é a continuidade da lasanha olha, uma dica para vocês que eu deixo aqui sempre que vocês fizerem cozinhar o macarrão al dente vocês não deixam cozinhar muito não, tá vendo? ele fica soltinho aí quando vocês forem escorrer vocês já botam aí um recipiente feito eu fiz que ele não gruda tá gente? olha, fica tudo soltinho essa é uma dica e aqui o molho branco olha a consistência também essa receita está aí no meu canal tá? uma delícia esse molho, tá? então vou montar aqui a primeira camada aqui é o recheio de frango vou montar aqui para vocês verem a primeira coisa que eu faço é botar uma camada não dá mais não botar uma camada de creme branco no fundo da forma para não grudar a massa eu sempre faço isso, tá? aqui ó é só para não grudar a massa no fundo da forma tá gente? aí vai de todo mundo é do jeito que vocês fazem aí e outra coisa aceitem sugestões, tá certo? deixem sugestões aqui de vídeo no meu canal que eu vou aqui atendendo o perigo de vocês pronto, coloquei aqui a primeira camada de molho aí vou colocar aqui a primeira camada de massa olha como ela fica inteira porque ela foi cozida ao dente tá? pronto, espalhada toda a massa agora eu estou colocando aqui uma camada de frango e assim gente sucessivamente vai colocando por camada, tá? esse frango também ele ficou muito gostoso eu deixei cozinhar na panela de pressão pronto terminando aqui de colocar a camada de frango não vou colocar para não ficar demais e vou agora colocar a segunda camada da massa, viu? agora vai ficar muito calada um pouquinho gente, agora aqui eu vou colocar a camada do presunto colocar mais uma camada de massa para colocar o queijo pronto pronto, colocada aqui a camada de presunto já vou colocar a minha camadinha de queijo aqui em cima mesmo para poder colocar outra de massa pronto, colocada aqui a camada de queijo agora eu vou colocar mais uma camada de massa para poder colocar mais uma camada de frango aqui outra camada de frango quer dizer, a última, né? até colocar toda eu não quero colocar esse molho todo não para não ficar encharcado pronto, colocada aqui a última camada do frango pronto, colocada aqui a última camada do frango eu vou colocar mais uma camada de presunto para poder cobrir com a última de queijo e agora eu vou colocar a última camada de massa mas antes eu vou passar um pouquinho desse creme só aqui em cima do presunto só aqui em cima do presunto para poder colocar a última camada de massa para poder cobrir com o queijo, tá gente? é sempre assim, vai alternando pronto, só isso e agora vem a última camada por fim, essa foi a última camada de massa da lasanha agora eu vou colocar só esse pouquinho aqui desse molho só para dizer que coloquei para não ficar com tanto molho e vou cobrir com o queijo pronto pronto, aqui finalizando com o queijo e aqui vai direto para o forno aí quando estiver prontinha eu volto para vocês eu sempre gosto de botar alguma coisa em cima para o queijo não ficar ressecado eu não sei de vocês aí então quando estiver pronto eu volto para mostrar o resultado gente, até já gente, o resultado da lasanha foi esse olha que lindeza ficou olha isso muito boa fiz para acompanhar essa salada de legumes e esse arroz branco eu vou partir aqui para vocês verem como ficou como vocês viram aí na receita é muito fácil, né gente? parti aqui uns pedaços você que ainda não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like compartilhe meus vídeos agradeço muito, viu gente? cada um que está aqui no meu canal olha isso está aqui no prato para vocês verem como foi que ficou olha que beleza ficou presunto e queijo espero que vocês gostem se inscrevam no meu canal um beijo para vocês e até o próximo vídeo e aí e aí Vamos lá.